Vocês não sabem o que acontece nesse meio tempo, entendeu? Se eu sofro bullying aqui... Olha dentro... Ok, ok! Ele já... Defenda-se. Ele já chega com o pé na porta, assim, cara. Com os dois pés na porta, assim. Não, a gente teve que dar um toque pra ele. Vamos falar... Vamos comentar? Você não sabe, cara. Imagina, tá o Moro aqui. Acabou de chegar o Moro. E aí, Moro, sabe que eu tenho uma banda, cara? Tipo, pra começar o programa, ele trocando mó ideia. Moro, eu tenho uma banda, ele trocando ideia e eu, tipo... Cara, a gente tem que começar o programa. O Paquito Juvenas, hein? Juvenas total. Não, eu trocando ideia com o Moro aqui, depois que acabou o programa. E ele de lá... É, é verdade mesmo. Não, isso daí... Os dois olham assim... Não, eu tô dando um exemplo com o Moro. Não sei, aconteceu várias vezes, né? Ele entrando no meio da conversa total. Cara, não. O que eu vacilei, assim, mesmo, foi o do... Foi qual? Do pastor, cara. Que a gente tava... Ele queria jogar o pingou lá. Nossa, você mandou um palavrão, né? É. O que foi que você falou? Foi o pastor Antônio Júnior, né? Eu saí do jogo lá sem querer. E aí... Você viu, né? Que agora tem um pingou lá e um... Aí eu sem querer sair do jogo, eu mandei um... Caralho. O pastor Antônio Júnior do cara. Eu não me liguei. Aí o Vila falou... Pô, falando palavrão pro pastor. Ô, desculpa. Não, tem que pedir desculpa pra Deus. Cara. Muito jeito. Eu vi estudo errado. 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 Tchau, tchau.